Olá pessoal, voltando para falarmos sobre demonstrações contábeis. Bom, já falamos sobre o balanço orçamentário, já falamos sobre o balanço financeiro, já falamos sobre o balanço patrimonial e também falamos sobre a demonstração das variações patrimoniais. Bom, agora chegou a vez de falar sobre a demonstração dos fluxos de caixa. Ela ia me perguntar, ué professor, mas o senhor já não falou de balanço financeiro? Falei de balanço financeiro. Balanço financeiro computa todos os ingressos e saídas de recursos extra orçamentários e orçamentários. Só que aí galera, lembrando que quando eu falo da receita orçamentária, é aquela que de fato foi arrecadada. Entretanto, na parte dos desembolsos, dos despêndios, vão entrar as despesas empenhadas em relação às despesas orçamentárias. As demais de fato são os pagamentos realizados. Então, na verdade, existe uma diferença entre a demonstração dos fluxos de caixa e o balanço financeiro, porque na verdade, quando se fala da despesa realizada, lá no balanço financeiro, não necessariamente eu paguei por ela. Na demonstração dos fluxos de caixa, eu realmente preciso apenas evidenciar aqueles itens ou aquelas transações que geraram entrada ou saída de caixa ou saída de caixa. E o mais importante, segregar a forma de ingresso desse caixa ou a forma de saída desse caixa. Por que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso entender se aquela entidade pública gera mais caixa pela sua atividade operacional ou pelas outras atividades que são de investimentos e de financiamentos. O ideal dos mundos é que a maior parte do caixa, ou boa parte deles, seja proveniente do fluxo de caixas e atividades operacionais. Maravilha? Então, vem comigo na tela para falarmos um pouquinho aqui sobre a DFC, beleza? Bom, então vamos lá. A DFC acaba apresentando as entradas e saídas de caixa e dos E equivalentes de caixa. Então, reforçando moeda, espécie, banco e aqueles recursos que estão prontamente disponíveis para a empresa num curto prazo de tempo. Podem ser convertidos em caixa num curto prazo de tempo. E elas são classificadas como operacionais de investimentos e financiamentos. Ou seja, eu posso ter entrada e saída de caixa operacional, entrada e saída de caixa de investimentos e entrada e saída de caixa de financiamento. Bom, então reforço aqui que caixa e equivalente de caixa compreendem numerário em espécie, depósitos bancários disponíveis, aplicações financeiras de liquidez imediata, normalmente três meses. Então, esses caras acabam sendo considerados equivalentes de caixa também. Então, porque o pessoal, às vezes, olha só fluxo de caixa, acha somente que eu estou trabalhando com dinheiro em espécie. E isso não é verdade. Ou seja, caixa e equivalente de caixa. Ok? Bom, então a diferença, reforçando aqui, entre o balanço financeiro e a demonstração dos fluxos de caixa. Então, no balanço financeiro, como nós vimos, eu tenho lá receitas e despesas orçamentárias, ingressos e despêndios extra-orçamentários, saldo inicial e final em espécie. Então, aqui, na despesa orçamentária, principalmente, é aquilo que eu empenhei. Então, o que eu empenhei não é necessariamente eu sair com caixa. E a demonstração dos fluxos de caixa são as entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa. Maravilha? Então, aqui é, de fato, a movimentação que ocorre nessas contas. Bom, avançando mais um pouquinho. A DFC vai identificar as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. Então, ou seja, saber as fontes de geração de fluxos acaba sendo fundamental para entender a natureza, a capacidade que aquela entidade tem de gerar o consumo de caixa, mas entendendo se gera mais pela atividade operacional ou não. Os itens que mais consomem caixa são importantes e, obviamente, o saldo. Bom, então, essa informação dos fluxos de caixa acaba permitindo aos usuários avaliar como a entidade obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados. Porque, reforço, se eu começar a financiar, aliás, o meu caixa ser gerado na maior parte por atividade de financiamento, eu tenho um problema seríssimo. Por quê? Porque eu acabo gerando dívidas. Gera entrada de caixa, mas gera dívida. E de investimento, eu tenho outro problema. Por quê? No investimento, eu estou gerando normalmente baixa dos meus ativos. E quando eu baixo o meu ativo, ele perde a capacidade de produzir benefícios econômicos futuros. Ou seja, então, o ideal dos mundos é que a maior parte do caixa seja proveniente das atividades operacionais. Beleza aí, galera? Então, vamos lá. O que são atividades operacionais? São aquelas decorrentes da atividade fim determinada entidade pública. Então, presume-se que a maior parte do caixa operacional será o quê? Receita arrecadada proveniente de tributos. É o que se espera. E no seu desembolso, porque, de novo, a atividade operacional é aquilo que entra e que sai de caixa. Desembolso de caixa com despesas de pessoal, por exemplo. É o que acaba sendo o maior gasto, o maior tipo de desembolso da entidade. Atividade de investimentos. São aquelas referentes à aquisição e venda de ativos de longo prazo. Ou seja, recebimento de caixa proveniente da venda de instrumentos patrimoniais e aquisição à vista de ativos imobilizados. Ou seja, então, se eu estou adquirindo um ativo imobilizado, essa saída de caixa é considerada uma atividade de investimento. Se eu tivesse uma participação societária em uma empresa e eu vendesse essa participação, ou vendesse um instrumento patrimonial, uma ação que eu tenho, esse cara também acaba sendo uma atividade de investimento. Ou seja, então, de novo, sempre ou entrando ou saindo. E atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade. Então, normalmente, empréstimos contraídos acabam gerando entrada de caixa e amortização de financiamentos, por exemplo, geram saídas de caixa. Beleza aqui, galera? Show de bola? Então, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui a carinha da demonstração dos fluxos de caixa. Então, por exemplo, atividade operacionais. Então, pressupõe-se que boa parte ou quase todas as receitas correntes sejam operacionais. Então, tributária, contribuições, receita patrimonial, agropecuária, industrial, serviços, remuneração de disponibilidades, outras receitas derivadas originais e transferências recebidas. E o desembolso? Pessoal e demais despesas, juros e encargos da dívida, transferências concedidas e outros desembolsos operacionais. Então, aqui a gente teria o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais. Ou seja, eu preciso pegar os ingressos e diminuir dos desembolsos. Maravilha? Fluxo de caixa, atividade de investimento. Então, eu botei aqui ingressos. Ou seja, então repara, olha que interessante. Alienação de bens é uma receita de capital. Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos também é uma receita de capital. Então, repare aí que eu tenho uma relação de algumas receitas de capital com fluxos de caixa de atividade de investimento. Desembolso? Aquisição de ativo não circulante, por exemplo, imobilizado, intangível. Concessão de empréstimos e financiamentos. Ou seja, se eu estou concedendo de empréstimos e financiamento, eu estou desembolsando. E quando alguém está amortizando, eu estou recebendo. E outros desembolsos de investimentos. Então, de novo, aqui eu tenho ingresso positivo. Aqui eu tenho desembolso negativo. E aqui eu tenho o quê? Um menos o outro. Fluxo de caixa, atividade de financiamento. Ou seja, como aquela entidade se financia. Então, eu vou ter aqui operações de crédito, que é uma receita de capital. Integralização do capital social das empresas dependentes. Outros ingressos de financiamento. Desembolso. Amortização ou refinanciamento da dívida. E outros desembolsos de financiamento. Ou seja, tudo que tiver relação com fontes de recursos para financiar a entidade pública, estarão aqui nas atividades de financiamento. Então, aqui eu vou ter o mais e vou ter o menos. Um menos o outro. Vou ter o fluxo de caixa líquido. As atividades de financiamento. Então, o que eu vou fazer aqui? A entidade vai somar o fluxo de caixa operacional com o fluxo de caixa de investimento, com o fluxo de caixa de financiamento. Vai somar para achar a geração líquida de caixa equivalente de caixa para aquele período. Só que aí ela normalmente tem um caixa inicial. Então, eu vou pegar esse caixa inicial, somar a quantidade do período e vou ter o caixa final. Agora, cabe ressaltar que essa geração líquida de caixa no período até pode ser negativa. O que não pode ser negativo é o caixa final. Ou seja, eu posso até ter gerado menos caixa neste período do que eu consumi. Mas como eu já tinha um caixa inicial, esse caixa inicial acabou absorvendo esse resultado negativo. Então, o resultado pode ser negativo, só o caixa final aqui, ou até mesmo o caixa inicial, não podem ser negativos. Aí estaria errado isso. Beleza aí, gente? Bom, notas explicativas. Sempre as notas explicativas importantes. Ou seja, então, a DFC deverá ser acompanhada de notas explicativas quando os itens que compõem os fluxos de caixa forem relevantes. Então, informações adicionais podem ser importantes para que os usuários entendam a posição financeira e a liquidez da entidade. transações que não envolvem o uso de caixa, o equivalente de caixa, como aquisições financiadas de bens e arrendamentos, devem ser divulgadas nas notas explicativas. E que é importante ressaltar que existem algumas transações que ocorrem que pertencem à demonstração das variações patrimoniais, mas não pertencem ao fluxo de caixa. Então, por exemplo, recebimento de, sei lá, de bens para doação. Eles não fazem parte da DFC, vão fazer parte da demonstração das variações patrimoniais. Maravilha, gente? Isso é muito importante. Bom, então vamos dar um exemplo aqui. Considere as seguintes informações determinadas no ente público. Então, eu tenho aqui o ativo circulante da entidade, o ativo não circulante dos anos X0 e X1, passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido dos anos X0 e X1. Bom, repare o seguinte, o meu foco está aqui. Caixa e equivalente de caixa. Deixa eu melhorar esse círculo aqui. Beleza. Então, repare o seguinte, pulei de 78 para 99. Então, eu tive um aumento de R$21 mil de caixa. Ou seja, como surgiu, como se deu esse acréscimo de R$21 mil? Então, vamos lá. Houve uma variação de caixa entre o ano X0 e X1 de R$21 mil. Então, vamos lá. Como é que se deu a variação? Ou seja, seguem fatos que afetaram o caixa em 2000... Está aí, XU, na verdade. Recebimento de receitas orçamentárias de R$210 mil. Então, esse cara é operacional. Contratação de novas operações de crédito de R$71 mil. Esse cara seria financiamento. Pagamento de fornecedores de bens e serviços em valor de R$114 mil. Também operacional. Aumento de investimentos permanentes de R$50 mil. Então, o próprio nome está dizendo de investimentos. Recebimento de valores inscritos em dívida ativa no valor de R$39 mil. Então, esse cara aqui é operacional. Pagamento de empréstimos no valor de R$50 mil. Tem relação com financiamento. E pagamentos de obrigações trabalhistas e previdenciárias no valor de R$85 mil. Esse cara é operacional. Agora, lembrando que o saldo inicial do período era de R$78 mil. Então, reforço. Eu posso até ter uma geração de caixa líquida negativa. Como eu tenho R$78 mil, esse cara tem que absorver. Aqui a gente sabe que a geração de caixa líquida foi positiva. Por quê? Porque pulou de R$78 mil para R$99 mil. Então, vamos lá. Quanto é que teve de operacional aqui? R$50 mil. Como é que foi esse R$50 mil aqui? O aumento, recebimento da receita orçamentária e recebimento da dívida. E as saídas? Pagamento de fornecedores e de obrigações trabalhistas e previdenciárias. Então, essa brincadeira aqui deu R$50 mil. Investimento também deu R$50 mil por conta do aumento de investimentos permanentes. R$50 mil. Então, o operacional aumentou em R$50 mil. O investimento diminuiu em R$50 mil. Porque, repare o seguinte, aumento de ativos pressupõe reduções de caixa. E o financiamento de R$21 mil é a diferença, na verdade, entre a obtenção de empréstimos, recursos que foram obtidos, entrou no caixa, e pagamento de empréstimos de R$50 mil. Repare que esse pagamento aqui é do principal. Que se fossem os juros, estariam aí no operacional. Então, R$71 mil menos R$50 mil, R$21 mil. Mais os R$78 mil, acaba gerando aí, pois R$99 mil. Então, repare o seguinte, acaba que praticamente todas as demonstrações, quase todas elas, exceto o balanço orçamentário, de alguma forma acaba vinculando. Mas, se vocês forem reparar, o resultado final do fluxo de caixa, ele tem que ser, perdão aqui, ele tem que ser o valor do caixa, equivalente de caixa, lá no balanço patrimonial. Beleza? Então, repare que eles acabam conversando. E, ao mesmo tempo, o resultado patrimonial do período, lá na DGP, ele acaba conversando com o balanço patrimonial também. Então, repare aí que as demonstrações contábeis, elas acabam conversando entre si. Beleza? Ok, aqui, gente. Bom, então, a gente fecha aqui a DFC. Então, eu queria somente aí trazer alguns pontos para que a gente consiga entender se isso cai em prova. Balanço financeiro e DFC são demonstrações diferentes. Reforço aqui que no balanço financeiro, na hora do desembolso do despêndio, entram as despesas orçamentárias, que foram executadas, ou seja, empenhadas, e na demonstração dos fluxos de caixa, somente entradas e saídas de caixa. Aí, lembrando aqui que eu preciso dividir a minha DFC em operacional, investimento e financiamento. Na maioria das vezes, eu posso fazer uma relação, por conta disso, as receitas orçamentárias, praticamente todas elas, acabam sendo receitas operacionais. Por quê? Porque a receita corrente, aliás, a receita corrente, é orçamentária corrente. Só para acrescentar aqui, porque tem de capital. Então, as receitas orçamentárias corrente, normalmente, geram caixas de atividades operacionais. Por quê? Porque as receitas orçamentárias de capital, que também são orçamentárias, elas acabam gerando um fato novo para o patrimônio líquido da entidade. Então, por exemplo, as operações de crédito, elas são receitas de capital, são receitas orçamentárias, mas acabam gerando uma dívida. Ou seja, então, ela não é considerada uma atividade operacional. Da mesma forma que uma alienação de bens é uma receita orçamentária, só que de capital, e ela acaba sendo, então, classificada no fluxo de caixa de atividade de investimentos. Então, ou seja, tomar cuidado com essa correlação. Ou seja, receita corrente, normalmente, é operacional, e receita de venda de imobilizado, alienação de bens, de uma maneira geral, e operação de crédito, normalmente, estão vinculados em outras atividades que não são operacionais. Maravilha? Então, a gente acaba fechando esse bloco por aqui. A gente ainda vai falar sobre demonstração das mutações do patrimônio líquido, para que a gente encerre essa parte das demonstrações contábeis. Mas, mesmo acabando as demonstrações contábeis, a gente vai permanecer com outros blocos também de muita importância para vocês. Maravilha? Então, vou dar uma pausa aqui. Voltamos daqui a pouquinho. Até já. Maravilha?